A gravação que incriminou o senador Delcídio Amaral, o primeiro senador da história da República a ser preso em exercício e o bilionário banqueiro carioca André Esteves, presos ontem pela Polícia Federal, colocou sob suspeita um suposto acordo envolvendo o prefeito Eduardo Paes e o senador Romário. Para entender melhor, você vai ver a reportagem de Karine Serqueira. Na foto estão reunidos os senadores Delcídio Amaral e Romário, o prefeito do Rio Eduardo Paes e o secretário Pedro Paulo, pré-candidato à Prefeitura do Rio. O encontro teria acontecido no dia 4 de novembro no gabinete de Delcídio, mesma data da gravação que incrimina Delcídio e André Esteves, presos ontem pela Polícia Federal. Nela, uma denúncia antiga contra Romário volta à tona. Romário é citado como o verdadeiro dono de uma conta na Suíça. Ué, fizeram a conta, né? Fiz o Eduardo e o Suíço. Foi Suíço. Foi Suíço, é? Tinha a conta realmente do Romário. E em função disso fizeram a conta? Seu amigo, o pão, que foi comprado. Tira, e eles vão fazer três. O que eu achei estranho, ele chegar, tá feito o Romário. O que você tá fazendo? O Romário, o que você tá fazendo aqui? Fiz, não, não. Vim, tô acompanhando o Eduardo. Tinha o dedo, né? Essa é a informação que me deram. O Eduardo tem intimidade. O Eduardo foi companheirão meu aqui. Principalmente na CPI dos Correios e tal. Ele era o meu braço direito. Aí disse, não, Delcídio, eu chamei o Romário. Não, foi do Romário. Chamei o Romário, ó. Nós acertamos uma aliança. O Romário apoiava o Pedro Paulo. É isso que tá falando. Mas tem esse motivo. Não é possível que aconteça. Hoje, quando ele chegar, eu falava, ué, o que vocês estão fazendo aqui? Juntos? Aí o Eduardo explicou. Diz que se fizeram uma comproção. E aí, eu fui tirar uma foto com ele. E aí, eu fui tirar uma fotografia pra todo mundo com a mão assim. O banco onde Romário teria uma conta na Suíça pertence a André Esteves. Entre os sócios do banco na Suíça está o empresário Guilherme da Costa Paz, que é irmão do prefeito do Rio, Eduardo Paz. O banco, BTG Pactual, disse que não responderia sobre a suposta conta de Romário. Já o senador Romário falou em nota publicada nas redes sociais que novamente sobrou para ele, já que essa conta na Suíça já foi desmentida este ano. E o prefeito do Rio, Eduardo Paz, também se pronunciou, dizendo que nunca escondeu a vontade de que Romário apoiasse a candidatura do seu braço direito, Pedro Paulo. Pedro Paulo, que hoje, você sabe, não sei se vai ser ou se não vai ser, mas que veio nas últimas manchetes com a ex-mulher ao lado para explicar a porradaria toda dentro de casa. Batei mulher, só para constar aqui. Meio de 15, o prefeito Eduardo Paz falou sobre o assunto durante a inauguração do estádio de canoagem no Centro Esportivo de Deodoro. Ele confirmou que tem um acordo com o senador Romário, mas negou qualquer entendimento que envolva uma possível conta na Suíça. Deixa eu ver. Eu estou tentando acordo com o Romário há muito tempo. Agora, você não viu o Delcides em nenhum momento que alguém disse esse negócio de conta na Suíça que não existe. Então, eu tenho um entendimento com o senador Romário, se ele não vier candidato, ele apoia a candidatura do deputado Pedro Paulo. Mas eu já disse eleição, gente, vai ser algo que a gente vai tratar no ano que vem. Eu só não vou ficar especulando sobre lações das pessoas, né? Enfim, eu me lembro que tinha gente dizendo que eu tinha vazado uma conta no Suíça do Romário, agora eu vou me acusar de tirar uma conta no Suíça do Romário. Os negócios empresariais e comerciais do meu irmão são da atividade dele, não tem nada a ver com isso. São lações, eu não vou aceitar atividade de lação, até por respeito ao senador Romário. É, e você viu como aconteceu, o senador Romário apenas se pronunciou, só para reforçar, aqui a gente dá o jornalismo e dá todas as partes, o senador Romário se pronunciou em nota. Então, eu convido aqui o Romário, que sempre está muito esclarecido a falar, a botar a boca no trombone, também convido ele aqui para dar uma entrevista para a gente, se quiser, estamos abertos, tá? Senador 2580-0378 é o nosso number.